Eduardo Bialté esteve no centro das atenções na estreia peça Bolling Bolling, no Teatro Armando Cortés. O famoso cabeleireiro, que tem atravessado uma fase de maior fragilidade desde a separação do modelo Luís Borges, há um ano, surgiu irreconhecível. Sem embaraços, Eduardo Bialté confessou que se submeteu a intervenções plásticas no rosto, nomeadamente uma cirurgia aos olhos e um lifting, uma lipaspiração e ainda um implante capilar. Aos 50 anos fez várias coisas que me faltavam para completar na minha vida. Para me realizar como ser humano, plantei uma árvore, tenho três filhos, já fechei o ciclo. Escrevi um livro que vai sair em outubro e acho que me faltava sentir-me bem comigo mesmo. Com a minha imagem, não queria envelhecer exteriormente porque acho que estou cada vez mais jovem interiormente, explicou Eduardo Bialté. Devido à intervenção recente, o airstilista acusa ainda o inchaço natural decorrente das intervenções e... Por isso, preferiu não tirar os óculos escuros para as fotografias. A peça de comédia Boang Boang volta à cena com Carla Vasconcelos, Marta Melro, Ricardo Castro, Sofia Grilo, António Camelier e Liliana Santos. E aí E aí E aí Obrigado.